Fala aí queridos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Patife Estamos sim de volta E mano, eu quero voltar com tudo Para o Paladin, nesse jogo sensacional Grátis, o link tem no top da descrição Então para você jogar só precisa clicar aí e baixar né, rapidinho Ae! Ae! Ae, 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 ae! 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 Estou cercado, estou sem vida O meu cachorro está lambendo o meu braço do mouse aqui Podia ter tanto E ó, queridos Estou afim de voltar e estou afim de voltar com tudo, mano Eu tá... Ai, ai Cacete, eu tô... Calma, é muito... Nossa, calma Vamos dar a volta por fora Eles dominaram o ponto, acho que eles dominaram o ponto, hein Beleza, usei a mesa de parada Vamos passar aqui, beleza Flanqueei, tem um cara ali, ó Tem um vacilão ali, ó Ah, consegui pegar isso aqui Vambora, eu tenho que flanquear O meu estilo de jogo Essa mina aqui tem que ser flanco Boa, garoto, uma double kill aqui Eita, ó, tem mais uma aqui, ó E a outra Maíbe Calma aí, calma aí, calma aí Vambora, vambora É agora E ó, peguei Boa, garoto, matamos mais um Dei uma volta O link está no topo da descrição É de graça, mano É o seguinte Eu quero muito trazer esse conteúdo pra vocês Não deu Ah, eu tava muito de frente pra um cara aqui, né Sua equipe é a sobrevivente What? Caraca, a gente tá mudando Eita, desculpa, até te assustei Você tá jogando o modo sobrevivência Eu não sabia, brother Caraca Então, vambora Deixa eu pegar o seguinte Eu queria pegar... Veterano, deixa eu ver Você cura quatro, mas... Tá, vambora Tem que tomar cuidado Então, a gente foi muito útil mesmo A gente tem que ser o último time a morrer São cinco rounds Dessa loucura, velho O jogo é muito bom Sério, é muito bom Ele é de graça, é inacreditável Clica no link aí embaixo Taca o dedo no like Eu quero muito começar a trazer fixamente Paladins aqui no canal Eu gosto demais desse jogo Não tem gente produzindo conteúdo suficiente Inclusive, um dos produtores dele é o Patriota Inclusive, se você conhece o Patriota Vai lá no canal dele Vamos encher o saco dele Pra ele gravar com o Patifim aqui E o Buddy tá quase caindo aqui no meu colo Ele tá me atrapalhando tanto Pera aí Pera aí Pera aí Ai, ai Desce, gato Desce Não, pera aí Tem cara aqui Vambora, vambora, vambora Beleza Eliminei aquele ali Vamos tirar a cara daqui de perto Não dá espaço Beleza Vou continuar flanqueando esses caras por aqui, velho Puta, eu consigo subir ali Deixa eu usar meu negócio de salto Beleza Deu pra eliminar mais um Com cuidado Ah, vamos deixar a Dark nesse pra todo mundo Beleza Esse todo mundo tá sem visão agora Beleza Mais um monte de eliminação minha Vambora, cuzão Prepara Calma, esse cara aqui perdeu Minha equipe é a sobrevivente Com eu matando horrores, amiguinho Com eu matando horrores Esse é um dos modos de jogo que tem, né Os outros que tem também são aqueles de encurrar carga e tal Rapaz Que burão, moça Mas enfim Tão mandando benzão Tô com 514 de dinheiro Ainda não dá pra comprar Ah, dá pra comprar um veterano Beleza E como eu fico muito tempo fora de combate, né A hora que a gente vai é pra finalizar, mano Essa é a função da Maif Que é o meu personagem Um jogo sensacional Link no topo da descrição, beleza Não esquece de baixar Taca o dedo nesse like Vamos jogar, meus queridos Meu link no jogo está opativo Me adicionem Vamos encher o saco do patriota Pra ele vir gravar comigo Quero muito Quero muito trazer um conteúdo fixo desse jogo Que ele vale a pena, né O pessoal, como sabe que eu jogo Inclusive esses dias eu tenho até uma entrevista Pro All Jogos e tal Porque o Brasil tem um competitivo bacana De Paladins Inclusive se você sonha em entrar Pro competitivo de algum tipo de jogo Tá, não posso Eu não posso enfrentar Eu não posso enfrentar uma treta dessa aqui, não Vamos manter pra fora Ai, ai Consegui, beleza Fudi da treta Eu precisava fudir mesmo Vamos com calma Deixa eu dar uma volta aqui Eu sei que tem cara aqui embaixo, ó Tem um vacilão aqui, ó Ai, ai, calma Não posso errar, não posso errar Beleza, matamos mais um O Buddy tá se deliciando no meu braço aqui, mano Tá me lambendo inteiro Enquanto eu jogo essa bagacinha Mas tamo jogando bem, mano Não queria falar nada não Mas se não me engano Eu não vou nem falar Tem alguém lutado Tem alguém lutado Calma Vambora, com cuidado É só Faltam um pouco os deles, mano Calmou, calmou Vamos dando a volta para fora Corre, corre Onde ele é um monstro aqui no Paladins Ah, moleque Então vambora Mano, jogão Jogão nice Se você joga bem FPS Você tá procurando um cenário competitivo pra entrar O cenário tá muito bem O Brasil tem representações muito boas A gente já foi pro Mundial Então até assim É um jogo que tá crescendo E eu acho que é um bom momento pra você Que tá procurando algum jogo nice Pra você especializar Esse é o jogo, né O suporte da Hi-Hast Tá maneiraço Então assim Só tenho coisas boas pra falar E vambora Não posso vacilar Porque o mapa fecha Vambora por aqui, ó Calmou Deixa eu descer no cavalito Eita, mano O maluco foi loucão Eu não vou ajudar ele não Calma Beleza Ele tá trocando títulos Vambora 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 Os caras eram goodnight Mas beleza Aqui tá morto Vamos dar a volta aqui por trás A tempestade vai fechar Vamos dar um boost de velocidade Beleza Matamos Vambora Não matamos não Foi meu brother Mas tá ok Beleza Mais um morto Falta o tancão Beleza, garoto Beleza, garoto Tamo jogando horrores, amigão Tá lindo Tá lindo demais E eu tenho um darkness agora Chegou no confronto Eu vou deixar todo mundo na escuridão E meu cachorro tá comendo alguma coisa O que você está comendo? Tô preocupado Você não pode estar comendo no meu quarto Não tem comida Mas enfim Então o que a gente vai fazer agora É focar nessa vida Mano, mandamos Benzaço, hein, brother Estou feliz Estou on fire Estou numa sequência de 4 kills Nosso brother tá com uma sequência de 9 Então O bagulho está louco mesmo, mano Sobe no cavalinho Sobe no cavalinho Esse jogo é legal Porque tem montaria, né, velho Tem muita opção de skin, maneira E ele é simples O negócio do jogo é simples Ele roda em qualquer PC By the way Ele tem umas configurações gráficas Que expandem bastante Vambora Utei Todo mundo secão Hum, peraí Eu não lutei não, caralho Calmou Beleza, matamos esse aqui Vambora aqui, ó Ah, vacilei, mano Vacilei, velho Fui muito pra cima Eu tenho sempre que tentar dar a volta Olha, ela tá Cagada da porra, né, mano Tudo bem, vambora Vambora que a vitória aqui está bonita Eu flanquei bem, mandei bem Essa mina das faquinhas é maneira demais Não é minha main, né Minha main é a Cassie Que é a minazinha que tem uma besta Que é muito nice também Será que o meu time vai ganhar? Ah, meu time vai ganhar, mano Tá, tem bem... Ai, vai morrer agora Vai morrer agora Vai, vai, vai O negócio branco Sai, 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 sai Morreu pro mapa Cacete Vambora Tem chance ainda Nossa, o melhor do meu time tá aqui, velho O melhor do meu time tá aqui, mano Damn, bros É isso Link tá no topo da descrição Eu acho que amanhã vai ter pack opening Que eu tô com muita caixa pra abrir Então acho que eu vou abrir uma sequência caixinhas Melhor jogada O Patife Porque ele é muito mito Tá com seu like Muito obrigado por ter descido até aqui Espero vocês no jogo Me adicionem E vão lá encher o saco do Patriota Pra ele jogar comigo Beleza, mano Então é isso aí, ó Ó, matei esse aí Aí fui por fora daquele Ali, ó No vídeo Vai tirar o maluco Joga muito esse patifeio Taca o dedo nesse like Um beijo Até a próxima E valeu É nóis Uh